Rodrigo! Você tem muita voz, tá? Você tá gravando, viu? Deixa eu jogar baixo. Eu chamo isso de alto. Você tá filmando? Vai, Rainha Branca! Vai, Rainha Branca! Você tá filmando, você joga? Ele me filma. Eu quero fazer amor, blá, blá, blá. Ainda bem que ela filmou. Esse é o outro e o jogando. E o baís? E o baís? E o baís? Essa, quando a linha vai tá assim pra você, tem que fazer assim de volta, entendeu? É, é. É, é, é. É, é, é. 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 É, é o stacer. Não é assim. Caiu, caiu, caiu. Caiu, 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 caiu. Caiu, 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 caiu. Vai! Sai daqui que eu quero jogar, porra! Que porra! Sai da minha frente! Obrigado, obrigado! Segura! Eu quero ver depois! Depois! Mas não deixa muito cumprido! Não, porque eu vou cortar! Eu consegui um saco! Porra! Por que tô? Não pode! Tá filmando? Tô na Globo! Agora tô na Globo! É o melhor do mundo! Por que você quer dizer? Eu quero te ensinar! Eu quero te ensinar! Uh! Concentração! Vai! Manda um oi! Manda um oi pra câmera! Aê legal! Agora pode oi! Joga! 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 Pera aí! Vai jogar! Joga, porra! É sempre a mesma bosta! Pera aí! Tô filmando seu peito! Mentira! Tô filmando sua cara! Pera aí! Posso parar de filmar? Pode! Tá bom! Pediu pra parar! Pera aí! Parou! Parou! E aí